Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Auxílio emergencial, novos pagamentos de 300 reais, calendário liberado. Veja quem já recebe dia 30 de outubro. Então pessoal, antes de falar sobre esse assunto, eu já peço a você que é novo aqui no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo novo, certo? Lembrando também galera, que hoje dia 22 de outubro, tem pagamento para beneficiários do Bolsa Família com o final do NIS 4. Então você, que tem o final do NIS 4, já verifiquem aí na conta de vocês, porque já está sendo depositada a quantia de 300 ou 600 reais para as mães-chefe de família do auxílio residual. E lembrando aqui uma observação, que eu sempre estou trazendo aqui para vocês, para quem recebe através da conta Caixa Fácil, verifiquem no cartão do Bolsa Família Amarelo ou no cartão Cidadão, para você que recebeu só a quantia ali do Bolsa Família na conta Caixa Fácil, porque provavelmente o restante do seu auxílio residual está sendo pago em um desses dois cartões, tá bom pessoal? Então vamos aqui para o calendário da sétima parcela para o público dos informais, que já começa a ser depositado dia 30 de outubro. Então você que é nascido no mês de janeiro, recebe o crédito em conta dia 30 de outubro e pode fazer o saque dia 7 de novembro. Você que é nascido em fevereiro, recebe o crédito em conta dia 4 de novembro e pode fazer o saque dia 7 de novembro. Nascidos em março, recebe o crédito dia 5 de novembro e poderá fazer o saque dia 14 de novembro. Nascidos em abril, recebe o crédito dia 6 de novembro e pode fazer o saque dia 21 de novembro. Nascidos em maio, recebe o crédito dia 8 de novembro e pode fazer o saque dia 21 de novembro. Nascido em junho, recebe o crédito dia 11 de novembro e pode fazer o saque dia 24 de novembro. Nascidos em julho, recebe o crédito dia 12 de novembro e pode fazer o saque dia 26 de novembro. Nascidos em agosto, recebe o crédito dia 13 de novembro e pode fazer o saque dia 28 de novembro. Nascidos em setembro, recebe o crédito dia 15 de novembro e pode fazer o saque dia 28 de novembro. Nascidos em outubro, recebe o crédito dia 16 de novembro e pode fazer o saque dia 1º de dezembro. Para os nascidos em novembro, recebe o crédito dia 18 de novembro e poderá fazer o saque dia 5 de dezembro. E por fim, os nascidos em dezembro, recebe o crédito dia 20 de novembro e pode fazer o saque dia 5 de dezembro. Então, para os nascidos no mês de outubro, novembro e dezembro, só poderão estar sacando, fazendo saques e transferências a partir do mês de dezembro. Então, pessoal, esse aqui é o calendário da sétima parcela para os informais. Então, fique ligado aí que você que é nascido no mês de janeiro, já recebe o seu crédito em conta ali na conta Caixa Tem a partir do dia 30 de outubro, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Se você ainda tem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, porque assim que possível, eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá certo? Até a próxima, pessoal, e fiquem com Deus.